Muito obrigada Sr. Presidente, muito boa noite, boa noite a todos, boa noite senhoras e senhores deputados. Eu vou tentar ser o mais rápida e pragmática possível, sobretudo devido ao avançado horário em que nos encontramos. Mas tentando responder agora de forma necessariamente global a algumas das questões que inclusive foram de alguma forma repetidas no que diz respeito às questões relacionadas com bombários e proteção civil, eu permitia-me começar fazendo aqui algumas reflexões. Falou-se no apoio e no trabalho que tem sido feito ao nível do MAI com os corpos de bombários, sobretudo em termos orçamentais, quase considerando que têm sido migalhas e que tudo tem ficado muito aquém do desejável. Todos nós gostaríamos obviamente ter orçamentos maiores, ter orçamentos mais reforçados, o que é um facto é que sobretudo este ano vivemos um ano atípico, um ano em que temos que gerir vários equilíbrios. De qualquer forma, em 2020 eu recordava que a verba que foi destinada ao Programa Permanente de Cooperação, portanto ao financiamento das associações humanitárias de bombários voluntários, foi o maior dos últimos anos, tendo-se cifrado em cerca de 4%. E portanto 2020 tinha começado nesta perspectiva quando se abateu sobre o país, sobre a Europa e sobre o mundo, algo completamente inesperado, que ninguém estava à espera e portanto apanhou-nos a todos de surpresa e rapidamente começámos a perceber o efeito que esta situação iria ter, não só globalmente na nossa sociedade, no país, mas obviamente inevitavelmente também nos corpos de bombeiros. E tivemos perfeita noção da carga enorme que lhes caiu em cima, pelo aumento de trabalho que tiveram no âmbito da emergência pré-hospitalar, pela redução de despesas que tiveram fruto do cancelamento de algumas das suas atividades e tentámos rapidamente encontrar mecanismos de apoio que eram necessariamente extraordinários. Foi possível criar um primeiro mecanismo que se traduziu num montante máximo de 6 milhões de euros e que na prática se traduzia numa antecipação de 3 duodécimos do financiamento permanente. Posteriormente, e bem já aprovado aqui nesta casa, foi também aprovado um segundo apoio já num montante global de 7 milhões de euros que na prática se traduzem como dois importantes apoios para, de alguma forma, comatar ou mitigar aquelas que eram as dificuldades sentidas e expressas por diversas ocasiões por parte destas associações. Relativamente ao orçamento deste ano, portanto para 2021, ele discute numa altura e começa, esta discussão começa, como saberão tão bem quanto eu, numa altura em que já começávamos a viver, digamos, quase que a segunda vaga desta pandemia. E portanto foi preciso aqui também gerir tudo isto de forma muito, muito ponderada. Mas ainda assim não podemos dizer que tenha havido um retrocesso nas verbas atribuídas. Não houve um aumento igual ao dos anos anteriores, sobretudo não houve um aumento igual ao do ano anterior, mas ainda assim foi um aumento de 2%. E portanto temos noção das dificuldades, temos noção de todo o esforço enorme que está a ser pedido aos corpos de bombeiros, naquilo que é a perspectiva operacional, mas também às associações, às entidades que detêm estes corpos de bombeiros, naquelas que são as despesas que têm enfrentado. E conscientes disto, destes dois desafios, foi aprovado já recentemente, muito recentemente, o Sr. Ministro já deu nota disto, um novo mecanismo que vai permitir reforçar não só a capacidade de resposta à pandemia por parte dos corpos de bombeiros, mas também fazer acompanhar essa solicitação e esse novo desafio de um apoio financeiro que será pago através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E portanto temos consciência que o trabalho é difícil, mas não baixamos os braços. E portanto vamos continuar a trabalhar, porque temos noção, sobretudo, que esta é uma luta sempre muito desigual, porque os corpos de bombeiros não respondem só perante uma pandemia ou só perante os incêndios florestais, normalmente respondem a várias coisas ao mesmo tempo. E portanto foi efetivamente uma luta muito desigual, sobretudo durante este verão, em que os corpos de bombeiros estiveram com muito profissionalismo e com a habitual disponibilidade e empenho na verdadeira linha da frente, sem prejuízo para todas as outras forças e serviços que também estiveram nesta luta de facto desigual. E neste apoio, naquilo que foi a participação dos corpos de bombeiros no âmbito do dispositivo especial e conscientes que tínhamos de facto que dar aqui um apoio extraordinário, é importante frisar que o Governo aumentou também os apoios concedidos no âmbito da diretiva financeira anual e que aumentámos de 50 para 54 euros dia a compartilhação que é dada às equipas de combate e às equipas de apoio logístico que são criadas e operacionalizadas ao nível dos corpos bombeiros todos os anos. Foi um aumento de 8%. Aumentámos também em 10% o valor que é dado para a compartilhação nas despesas com as alimentações que são cedidas e fornecidas nos teatros de operações. A diretiva financeira para 2020 passou a abranger também despesas que até aqui não eram consideradas nomeadamente no âmbito das equipas que foram operacionalizadas nos distritos com maior incidência da pandemia Covid e também para que os corpos de bombeiros pudessem fazer face no âmbito das bases de apoio logístico a despesas extraordinárias que também advenham ou estiveram obviamente relacionadas com aquilo que foi a sua preparação para o Covid, nomeadamente ao nível da implementação dos planos de contingência das desinfecções que tinham que ser promovidas com frequência nos corpos de bombeiros. Foi um trabalho absolutamente, eu diria, único feito ao nível dos corpos de bombeiros que permite que hoje tínhamos apenas no universo global do país 156 bombeiros com teste positivo à Covid. Os bombeiros nunca deixaram de responder àquelas que foram as diferentes solicitações que em vários momentos foram apresentadas. Ora bem, e por tudo isto eu penso que será importante dizer que vamos ter que manter o estado de emergência, porque o estado de insuficiência não nos serve, Sr. Deputado. O estado que temos é um estado de permanente trabalho, permanente empenho e sobretudo de grande respeito por aquilo que são as atividades e as missões que todos os dias os corpos de bombeiros desempenham de norte a sul do país e digo-lhe mais, eles sabem disto e sabem muito bem disto. Ainda no âmbito do trabalho que está a ser feito com os corpos de bombeiros temos um grupo que já foi criado, um grupo de trabalho que já tinha sido criado logo no início da legislatura com a Liga dos Bombeiros Portugueses e que pode ser abrangido a outros parceiros nesta área que visa discutir assuntos muito diversos que estão na ordem do dia com os corpos de bombeiros e que foram aqui hoje mencionados, desde o reforço do Fundo de Proteção Social dos Bombeiros, às carreiras, à vigilância médica e na saúde, também obviamente na área dos bombeiros, o regime jurídico dos contratos de trabalho e ainda as cartas de missão. Este é um trabalho que foi prejudicado pela pandemia, tivemos durante três, sensivelmente quatro meses, em que estes trabalhos foram suspensos, mas já tivemos condições de os retomar e os retomar. Vamos ver como é que a situação evolui daqui para a frente. Relativamente à questão que foi levantada sobre a Escola Nacional de Bombeiros e a aparente crítica ou queixa de que não formava bombeiros e que apenas se dedicava ao trabalho a empresas privadas, o Sr. Ministro já valorizou aquilo que é o trabalho, o know-how e a capacidade formativa desta escola, sem prejuízo da evolução que ainda vai ter que sofrer, mas é de facto o reconhecimento da sua competência que faz com que o setor privado aí também recorra para desenvolvimento das suas competências. Sendo que todas estas ações de formação são dadas, curiosamente, por bombeiros, ainda assim as ações para bombeiros nunca pararam, muito pelo contrário, só para vos dar alguns números, em 2017, 1.511 ações, em 2018, 1.594, em 2019, 1.558 e em 2020, ainda assim, com uma suspensão letiva que aconteceu, obviamente, fruto da pandemia, 690 ações em 2020. Se pensarmos que, em média, estas ações incluem cada uma delas entre 16 a 20 bombeiros, estamos a falar em 4 anos num universo de 96.300 formados na Escola Nacional de Bombeiros. Portanto, acho que não podemos dizer que não há formação para bombeiros, mas muito pelo contrário, existe e é altamente reconhecida, não só no setor, mas como também fora dele. Naquilo que diz respeito, passando agora um pouco para a área da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, falámos naquilo que foi a implementação, ou que é a implementação do novo modelo territorial, um processo também que não nos pareceu sensato implementar em plena pandemia. Nós tínhamos a estrutura operacional toda da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, de norte a sul do país, 100% empenhada naquilo que foi a gestão desta situação e não era, de facto, o momento. Neste momento, temos lições aprendidas, estamos num processo que já rola há alguns meses e foi assinado já o despacho que permite a implementação dos cinco comandos regionais de emergência e proteção civil, processo que esperamos ter concluído até ao final do corrente ano. Estamos, como também já foi referido, a trabalhar com a Liga dos Bombeiros Portugueses para o reforço da profissionalização dos corpos de bombeiros, com o potencial e a oportunidade de conseguirmos vir a implementar até 40 novas equipas de intervenção permanente. Houve testes prioritários para os bombeiros, em resposta a uma das questões que foi aqui levantada. Houve, não há e continua a haver. O protocolo com o INEM está em curso, como sabem, não é algo que seja especificamente direcionado para a área MAI, mas é uma área que a nós nos interessa e que também, obviamente, acompanhamos. E dizer também, em resposta a algumas das questões que aqui foram levantadas, não há dívidas passadas por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no âmbito do dispositivo especial de combate a incêndios rurais. As poucas despesas que ainda estão para pagar dos anos anteriores dizem respeito a processos que, do ponto de vista administrativo, não foi ainda possível concluir e, portanto, concordarão comigo que importa, não obstante tudo o resto, manter, obviamente, os processos administrativos claros e transparentes. Relativamente àquilo que é o Plano Nacional de Estão Integrada de Fogos Rurais, ele está aprovado, e o programa de ação será apresentado à consulta pública a partir do momento em que esteja terminado. Eu diria, aproveitava para dizer que estamos a bom caminho, portanto, estamos já na fase final de consolidação deste instrumento. Este instrumento cola com as verbas que ficarão, à partida, alocadas a todo este setor, agora mais rapidamente no âmbito do Plano de Recuperação, onde temos, para já, uma verba alocada de cerca de 40 milhões. Ainda respondendo a algumas das questões mais isoladas que nos foram colocadas aqui pelos seus deputados, relativamente ao gipse de Bragança, é uma solução temporária, estamos a trabalhar no sentido deles poderem rapidamente votar. Eu próprio falei com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança. Não está em casa a operacionalidade, mas vamos, obviamente, tentar garantir que se encontre uma solução que possa manter, de alguma forma, aquela companhia mais perto da cidade onde se encontrava. Relativamente aos novos avisos para a área da proteção civil, que vão abranger não só as autarquias, mas também outros parceiros que queiram desenvolver projetos nesta área. Como sabem, nós estamos já no limite de execução do último quadro financeiro Quadro Comunitário de Apoio. Temos já muito pouca verba disponível, diria, muito pouca mesmo. O importante agora é, nesse sentido que já estamos a trabalhar, é garantir que no próximo Quadro Comunitário de Apoio estes eixos são, obviamente, alocados, porque continuam a ser uma das linhas e um dos setores estratégicos da governação. Relativamente ao Comando Regional de Vila Real, Sr. Deputado, dizer-lhe que está no bom caminho, as adendas que tiveram que ser feitas ao protocolo estão terminadas. É um protocolo entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Câmara Municipal e a Guarda Nacional Republicana. Houve adendas que tiveram que ser feitas fruto da revisão dos trabalhos. Estamos convencidos que no início do primeiro semestre do ano que vem a obra irá, finalmente, então, arrancar. Relativamente à questão do veículo para o Tunel do Marão, eu penso que termos que esperar também para perceber quais serão os eixos disponíveis no próximo Quadro de Apoio para que estes veículos, esse e outros, possam ser contemplados. Relativamente ao quartel de Fátima, Fátima, eu própria reuni também com o Sr. Presidente. Temos noção da ambição do projeto que ali está, não só para o quartel, mas para todo o polo logístico que interessa ali desenvolver. Na fase em que este projeto nos foi apresentado, já não era possível inscrevê-lo no atual Quadro Comunitário de Apoio, porque já não havia verbas disponíveis. Estamos a falar de um projeto muito avultado. Eu, se não estou em erro, eram perto de 4 milhões e, portanto, já não será possível. Mas houve o compromisso de continuarmos a trabalhar no sentido de perceber, nem que seja de forma gradual, porque não tem que ser todo construído, digamos, da mesma leva, garantir que se possa efetivamente desenvolver ali aquela infraestrutura que é fundamental, não só para a Operação Fátima, que é uma operação daquelas que de maior sucesso se faz há longos anos no nosso país, mas porque, e como disse muito bem, é um local estratégico no país, onde passam muitos grupos de reforço de sul para norte e de norte para sul e, portanto, há obviamente um interesse estratégico em que o apoio logístico naquela zona possa efetivamente ser mais sustentado. E relativamente ao problema de Santa Combadão, o Sr. Deputado que levantou esta questão, dizer-me que do ponto de vista da proteção civil não há qualquer problema. A questão coloca-se do ponto de vista da emergência médica e a operação do helicóptero do INEM. Tanto quanto sabemos, lá está, não é um processo que estejamos a controlar de forma direta ou acompanhar de forma direta, é um problema de, neste momento, certificação que está na Autoridade Nacional de Aviação Civil, mas que esperamos para benefício de toda aquela região que possa também, obviamente, ser resolvido com a máxima brevidade possível. Relativamente à questão da segurança rodoviária que foi aqui levantada, nós não temos uma perspectiva assim tão negra como aquela que o Sr. Deputado aqui partilhou connosco. Os números têm vindo a descer ao longo dos últimos anos, exceção feita a 2017 e 2018. De qualquer forma, 2019 já recuperámos, 2020 é, obviamente, um ano atípico. Ainda assim, eu jamais poderei dizer-lhe que estamos contentos porque só temos 300 mortos na estrada. Não é isso que nós pretendemos. Aquilo que pretendemos é aproximarmos de uma visão zero. Sabemos que é difícil, é um projeto muito ambicioso, mas é nesse sentido que estamos a trabalhar, não só com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, mas também com as forças e serviços de segurança, e, sobretudo, numa dimensão cada vez mais pedagógica, envolvendo quem efetivamente usa a rodovia, seja do ponto de vista dos contores, seja do ponto de vista dos peões, mas também dos ciclistas que aqui referiu, e a esse propósito reunimos já com algumas associações do setor. Nós estamos a trabalhar naquela que é já a elaboração da nova Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, que irá vigorar no período de 2021-2030. Estamos a terminar o Plano Estratégico Nacional, que está ainda em vigor, está na fase de avaliação final. Contamos no primeiro trimestre do ano que vem ter este processo concluído, com as devidas lições aprendidas, que possam ser vertidas e incorporadas neste novo instrumento que vamos aprovar. Este Plano Nacional é um Plano a 10 anos, que ainda assim, neste momento, apresenta uma taxa de execução perto dos 85%, o que eu acho que é bastante positivo e com o qual nos temos todos que congratular. Estamos a trabalhar de forma muito afincada naquela que é a análise das causas dos acidentes, para que depois as medidas possam ser feitas ou tomadas em consonância com aquilo que efetivamente se passa no terreno. Estamos a trabalhar naquilo que é o Sistema Integrado de Gestão da Segurança Rodoviária também. E estamos, sobretudo, a terminar algo muito importante com o qual nos tínhamos comprometido, que é a revisão do Código da Estrada e que está, digamos, mesmo já na reta final da sua aprovação. Eu penso que com isto respondi à grande maioria das questões que foram colocadas. Agradeço as vossas perguntas e espero que de alguma forma possa ter contribuído para o esclarecimento destas questões. Muito obrigada.